Música Eu acho que a melhor parte é quando termina o processo que você pega o disco e olha ele está perfeito é aquele disco que você cria a qualidade principalmente quando você põe no toca disco você ouve e realmente você ouve a qualidade dele por exemplo, eu tenho disco em casa eu ouço ele, os meus bolachão e eu gosto de ouvir ele, ouvir aquele barulho às vezes porque aquele chiadinho dele não tem coisa mais gostosa do que isso daí Quando as fábricas fecharam em 1995 todo o equipamento e todo o material foi desmantelado então assim, encontrar essas prensas é como você abrir uma pirâmide é como você encontrar um barco viking congelado é uma coisa que não volta mais e que não existe a gente tinha consciência que a gente precisava de um ser humano que tivesse a expertise de saber como reformar as máquinas e um dia depois via um dos técnicos de corte de acetato da RCA a gente ficou sabendo do Luiz quando a gente ligou para ele ele falou, cara, é a melhor notícia que eu estou recebendo na minha vida em 20 anos de vida essas máquinas nós usamos só a carcaça dela por exemplo, as válvulas de hidráulica, a parte elétrica foi tudo refeita zero porque não tem como... era uma coisa muito antiga nós não tinha peça para reposição delas então o que foi feito? Uma adaptação atual então hoje as válvulas, as mangueiras, conexões, a parte painel tudo é novo, que tem hoje no mercado então não tem o porquê não fazer um disco tão bom quanto era na época talvez até no início você gosta mais de um cantor ou de um outro, né? mas depois de um tempo você começa a se apaixonar tanto pela música que para você é tudo igual não é que é tudo igual, você tem aquele valor da música que você gosta de tudo lógico, cada um no seu momento mas falar que tem um disco específico que... não, eu adorei aquela música, eu adorei aquele disco que eu vi fazer, eu me apaixonei não, não tem a música em si, eu gosto da música em si o conhecimento vivo que está nas pessoas é o lance de valorizar a música, a cultura de fazer o vinil e valorizar os seres humanos que se dedicam a isso depois de uma pessoa aposentada eu estou com 61 anos, vou fazer agora 61, 61, né? e ter essa oportunidade de eu estar aqui à frente dessa empresa é o disco da minha vida é o que eu gostaria de fazer é o disco da minha vida é o que eu gostaria de fazer moça tchau 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 tchau